E eu vou quebrar o protocolo, porque um dos homenageados está com um problema, porque hoje é o dia da justiça. Então, por mais que a gente esteja muito distante da justiça, que desejamos, hoje é o dia da instituição da justiça. E tem um membro da justiça que a gente está aqui homenageando e que dispensa apresentação, que dispensa comentários. Me escreveram aqui um texto sobre ele, dizendo que ele é desembargador, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu não vou apagar esse mico de dizer quem é Ciro Darlan. Apenas que é flamenguista, que dos títulos todos é o mais importante, e que é, você vê, o que divide opiniões, como qualquer coisa em direitos humanos. Então, Ciro Darlan, por favor. Aplausos 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 Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Dr. Marcelo Freixo, Dr. Guilherme, Dr. José, todos os companheiros da mesa, como foi anunciado, hoje é dia da justiça. E eu sou aqui, muito tristemente, representando a justiça brasileira. Mas, ouvi aqui vários recados. É preciso resistir. Dentro da justiça, há muitas pessoas resistindo, muitas pessoas pleiteando uma justiça que seja, efetivamente, um poder do povo, um poder para o povo. E nós tivemos, no dia 5, uma eleição que pode ser um sinal de mudança no Tribunal de Justiça. Nós acabamos, com essa eleição, com uma dinastia que nos deu muita tristeza. Nós perdemos muitas oportunidades de fazer justiça, na sua concepção da palavra. Mas, nós temos uma esperança muito grande que, com esse novo presidente do Tribunal de Justiça, que assume no dia 1º de fevereiro, no início de fevereiro, nós possamos voltar a ser um poder a serviço do povo, serviço da população. Que nós possamos ostentar uma balança que, efetivamente, seja equilibrada. A nossa balança anda muito, descambando muito para o lado dos poderosos, dos empresários. E isso nos envergonha muito. Nós que somos da justiça há 34 anos, que eu sou juiz, antes fui advogado, fiz toda uma carreira na área dos direitos humanos. E me sinto lisonjeado de estar aqui recebendo essa homenagem do deputado Marcelo Fresco, que é um baluarte em defesa dos direitos humanos. Mas, ela só terá sentido se eu colocar o poder que eu exerço à disposição da população do Rio de Janeiro. E, em especial, as crianças do Rio de Janeiro. Nós vimos recentemente uma criança de 5 anos tomando banho num poço de água suja. como se isso não fosse a coisa mais natural para os nossos governantes. Nós temos quase 6 mil pessoas vivendo nas ruas. Crianças sendo maltratadas por muitos dos que estamos aqui. Porque, em todo e qualquer colegiado que perguntarmos se é a favor da responsabilidade penal, lamentavelmente, vai haver sempre gente. E, se formos perguntar à população brasileira, será quase 80% da população brasileira. E isso é violentar, e isso é maltratar crianças. De forma que eu quero, mais uma vez, agradecer para essa homenagem que divido a todos vocês, militantes dos direitos humanos, que são os verdadeiros agentes da justiça no Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.